E aí, rapaz, mano, bora que bora, dale que dale, rapaziada, quem tá chegando agora seja mais que bem-vindo pra mais um vídeo tão sinceramente, meu irmão Fim, é o seguinte, rapaziada, hoje é exatamente, hoje é o último dia pra você ganhar a tão famosa banana dourada, tá bom? Deixa eu achar ela aqui, cadê ela, mano? Cadê, 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 cadê? Aquela aqui, aquela Mano, hoje é o último dia pra você ganhar a banana dourada, beleza? Enfim, eu vou explicar aqui em um minuto como que você pode tá ganhando aí essa banana dourada agora, beleza? Mano, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou tá escolhendo 5 pessoas pra tá ganhando a banana, tá bom? As 5 últimas pessoas que vão ganhar, beleza? Se você tem aí o sonho de ter a banana dourada, agora é a sua oportunidade, tá bom? Mano, é o seguinte, o que você precisa fazer pra ganhar a banana dourada? Mano, você vai ter que deixar o like agora no vídeo, beleza? Eu vou contar aqui até 3, no 3 aí, você metralha esse like aí, demorou? Ó, 1, 2, 3, like no canal, um, onde tá? Mano, vem, você vai ter que tá inscrito no canal, tá bom? Então já se inscreve aí se você for inscrito, beleza? E mano, é o seguinte, velho, você vai ter que comentar aí nos comentários, beleza? Porque você quer ganhar a banana dourada e mandar esse vídeo pra 3 amigos, demorou? Manda esse vídeo pra 3 amigos, se esses 3 amigos falarem que veio por você e você fizer um comentáriozinho top, irmãozinho, pode ter certeza que você ganhou a banana dourada, tá bom? Mas não esquece de botar o seu nome, tá mano? Tem que ser o seu nome lá, que eu te mandar a banana, tá bom? Então ó, deixa o like, se inscreve, manda o vídeo pra 3 amigos e comenta o textinho com o seu nome e porque você quer ganhar a banana dourada, tá bom? Eu fiz esse vídeozinho aqui rápido, tá? Só pra falar pra vocês aqui que hoje é o último dia pra você resgatar a bananinha, a bananuda dourada, tá bom? Então aí, mano, boa sorte a todos, um grande abraço, valeu, falou, fui, até amanhã rapaziadinha, é isso